Salve meus irmãos, tudo na paz? Bom, hoje eu venho trazendo para vocês uma dica muito bacana. Eu tenho uma amiga minha chamada Daniela, ela é uma revendedora de cristais. E ela mandou para mim de presente um cristal chamado Super 7, que é um cristal que eu não conhecia. Eu fui pesquisar a respeito dele e vi que ele é uma ferramenta excelente para estar vindo a auxiliar no desenvolvimento da mediunidade. Ele é um gerador de energia muito potente, que vai te ajudar na recuperação de doenças e no recarregar dos seus cristais. Se você tem cristais em casa, ele vai ajudar a recarregar a energia destes cristais. Uma ferramenta muito boa que vai agregar muito ao trabalho que eu faço. Daniela, muito obrigado. E se você gosta de cristais, gostaria de ter um Super 7, gostaria de ter outros cristais, eu vou deixar o contato da Daniela na descrição, que ela é uma revendedora de cristais. E esse cristal aqui, o Super 7, desse tamanho aqui que eu estou vendo, está valendo aproximadamente, aqui eu fui pesquisar sobre ele, uns 300 reais. E ela está vendendo muito mais barato. Então meus irmãos, eu vou pedir para vocês, se vocês querem adquirir algum cristal, se vocês querem um cristal Super 7, para estar auxiliando na sua rotina de casa, entre em contato com a Daniela. O link de algumas peças dela está aqui na descrição e o contato dela também. Tá bom? E mais uma coisa, no canal tem uma lista de vídeos explicando sobre cristais. Se vocês quiserem, vocês podem ver aqueles vídeos e as funções dos cristais. E se você não achar para comprar, em algum lugar, você pode pedir e encomendar com ela. Deixa ela se virar para achar o cristal que você quer, para ela mandar para você. E o preço dela é bem acessível. Tá bom, meus irmãos? Daniela, mais uma vez, muito obrigado. A todos os meus irmãos, fiquem na paz. E até o nosso próximo programa. E até o nosso próximo programa.